Um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Um hino escrito por Jadir Ambrósio em 1965, parecia já adivinhar o destino do Cruzeiro. Um grande campeão, um colecionador de títulos e torcedores. Hoje eu não saio de Belo Horizonte por nada por causa do Cruzeiro, que é uma paixão assim incomparada, é uma paixão de berço que não tem nem palavras muito para explicar direito. Para mim é uma das maiores aclaminações do futebol mundial. No Brasil nem se fala, mas mundial. E o campeão, que hoje move milhões de torcedores, criou mesmo, como diz o hino, páginas heróicas nos gramados. Mineiros, nacionais e internacionais. Uma história grandiosa, com início no século passado. Fundada em 2 de janeiro de 1921, a então Sociedade Esportiva Palestra Itália, talvez nem imaginasse que em 1942, 21 anos depois, se tornaria Cruzeiro. O Cruzeiro, inspirado nas estrelas do Cruzeiro do Sul e dono de troféus importantes que hoje enfeitam a sede do clube. São 4 títulos brasileiros, 6 da Copa do Brasil e 2 taças da Copa Libertadores da América, além de várias outras conquistas importantes no currículo. Dá um toque nos jogadores que chegam para o Cruzeiro, o Cruzeiro tem que conhecer, os jogadores tem que conhecer a história, para achar que o Cruzeiro é um time qualquer. Então não é, ele tem que saber da história, quem aqui passou, quem deu título, quem perdeu, tem que saber, porque isso aqui é grande. Um clube grande que Evaldo ajudou a construir, ao lado de Diceu Lopes e de outros nomes. Jogadores do inesquecível time de 66, que goleou o poderoso Santos de Pelé e levantou o caneco da Taça Brasil daquele ano. Mostrando a partir dali quem era e quem seria o Cruzeiro das Minas Gerais. O Cruzeiro foi muito feliz, porque conseguiu montar um time que começou, iniciou em 64, foi montando aquele time, eu chegando do Juvenil, o Natal, o Pedro Paulo, o Piazza vindo do Renascença, que é um time pequeno. E como você disse, jogadores experientes como o Procopio, o Willian, o Vavá, jogadores que foram importantíssimos nessa ascensão do Cruzeiro. Um time altamente novo e quase que imbatível. Daí esse sucesso todo, que o Cruzeiro, de um time caseiro de Minas Gerais, conseguiu se tornar um time nacionalmente conhecido e, posteriormente, internacionalmente. Daí eu tive esse privilégio de poder fazer parte dessa história. Além de ter bons jogadores, o Cruzeiro tinha um envolvimento em um e outro que era muito bom. Tinha jogadores um pouquinho mais velhos, no caso do Procopio, cinco anos, cinco anos de diferença é muito. Mas a maioria tinha 21, 19, então você falava a mesma língua, não era difícil de compreender e todo mundo queria jogar, simplesmente jogar. Não se preocupava com bicho e com nada mais. Com esse passado marcante e o presente ainda mais vitorioso, os parabéns pelos 98 anos de história, parecem mais um recado. De que as comemorações devem se repetir por muitos anos, dentro e fora de campo. Parabéns, Cruzeiro. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Um beijo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois a realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. O que, o que? Cruzeiro, Cruzeiro. Queridos, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro. Cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro, é o que interessa, o mundo inteiro tem pela bocha negra. Fique agora com a pernazaleta. O que, o que? Nós somos loucos. Somos Cruzeiro. Um cheiro de vaidade, pois na realidade é um grande campeão.